Saúde de graça pra você, porque até o dia 5 de maio as mulheres poderão fazer exames de prevenção ao câncer de mama e também de colo de útero. Como eu disse, totalmente de graça. Vamos saber então como que você pode fazer esses exames com a Larissa Dourado. Larissa, como as mulheres podem participar desse mutirão? Sim, Nayara, como você bem disse, até o próximo dia 5 de maio. Aqui no Hospital de Experimências, nessa área aqui desse estacionamento, foi montada uma estrutura pela Secretaria de Saúde Estadual. Então essa é uma estrutura que eles forneceram e colocaram aqui nesse espaço que foi cedido pelo Hugo. E aqui a gente acompanha as mulheres que chegaram a partir de 7 horas da manhã e estão esperando para pegar as senhas para poder fazer esses exames. E aí a gente vai mostrar para vocês a estrutura e vamos começar também com o pessoal da administração, que vai explicar para a gente como é que está sendo feita essa retirada, como é que está sendo feita todo esse atendimento a essas mulheres. A gente vai entrando aqui na estrutura dessa carreta que foi montada no último fim de semana para atender. A gente vai entrando aqui. Vamos lá, pessoal de casa. As mulheres estão assistindo agora. A gente já notou que tem um grande número de mulheres esperando ali, né? Que estão ali tirando a senha, as outras que vão esperar. Todas essas mulheres vão ser atendidas hoje. Como é que funciona? Olha, a gente está aqui até o dia 5. De acordo com a necessidade, a gente pode expandir esse prazo. E hoje a secretaria, eu já estou entrando em contato com eles, para que nós possamos atender a população num período mais estendido, até as 21 horas. Então, a intenção é atender todas. E aí, qual que é o perfil da mulher? Quem precisa fazer esse exame? Qual que é o aconselhamento médico nesse exame? Todas as mulheres acima de 40 anos, o Papa Nicolau não tem idade. A partir, menores de 18 anos, acompanhados dos pais ou responsáveis. E a mamografia a partir dos 40 anos. Essa é a única restrição. Certo. E aí, os horários de atendimento, por enquanto, estão entre 7 da manhã e 5 da tarde. Exato. Mas hoje, nós teremos uma resposta para ver se a gente amplia esse horário de atendimento. E o que é mais importante reforçar para essas mulheres, para que procurem, tirem suas dúvidas, o que temos em dia? Olha, todo diagnóstico precoce, ele tem a maior probabilidade de cura. Então, a gente pede para todas as mulheres que tenham essa preocupação em fazer antecipadamente, precocemente, os exames, para que isso seja diagnosticado. Muito obrigada, Carla. Bom trabalho para vocês. Bom dia. Bom dia. Então, esse foi aí o esclarecimento a respeito disso. Então, esclarecendo também o pessoal que procurou, ainda está aguardando para tirar senhas, esse atendimento deve acontecer, na verdade, de ser estendido até às 9 horas da noite para conseguir atender todas as mulheres. Lembrando que essa é uma estrutura da saúde, que foi fornecida e colocada aqui no Hospital de Urgências de Goiás, no setor Pedro Dovico, para atender essas mulheres. Volto com você. Então, essa estrutura, obrigada, Larissa, pelas informações. A estrutura está lá no Hugo, gente. É só dar uma olhada lá, conferir nos horários, viu? E não deixa de aproveitar essa oportunidade, esse mutirão de prevenção ao câncer no colo de útero e também de mama. Você que é mulher, vai lá, viu? Até é bom fazer esse preventivo, gente. Ele pode salvar a sua vida se descobrir alguma coisa o quanto antes. Obrigada mais uma vez pelas informações.